A partir desta segunda-feira, agentes do Departamento de Trânsito de Pato Branco cumprem uma nova medida do Executivo Municipal, monitorar ambientes escolares da Rede Municipal de Ensino. A atitude foi tomada após um homem invadir e tirar a vida de quatro crianças que estavam em uma creche de Blumenau, em Santa Catarina. Em razão do último acontecimento em uma escola em Santa Catarina, o Poder Público de Pato Branco resolveu empreender algumas ações no sentido de auxiliar a segurança nas escolas. É evidente que as escolas adotarão protocolos de segurança, as escolas privadas e a Secretaria de Educação de Pato Branco também direcionará os esforços no sentido de adotar alguns protocolos de segurança. Então, a ação do Poder Público é complementar. Ela auxilia as ações de segurança. Então, os agentes estarão nas escolas auxiliando os professores, diretores nesse contexto de segurança e, eventualmente, se perceberem alguma condição de anormalidade, deverão fazer o acionamento dos órgãos de segurança para qualquer intervenção, se for necessário. Com o remanejamento de agentes para as escolas, o estacionamento rotativo da cidade foi afetado. Mas o diretor reforça que outras funções do Depatran não pararam. O Departamento de Trânsito tem várias atribuições, dentre as quais o estacionamento é regulamentado. Então, somente a estação estará suspensa por hora, o estacionamento é regulamentado, não será cobrado, e os agentes estarão circulando em todas as escolas no sentido de proporcionar um auxílio aos órgãos de segurança no que se refere à segurança física dos estabelecimentos. Outras ações de fiscalização de trânsito ou de controle de tráfego, a exemplo do que está ocorrendo por conta da nova pavimentação na Avenida Tupi, elas não param. Então, as ações de fiscalização de trânsito e também de auxílio no controle de fluxo de veículos e de pessoas, elas continuam normalmente, essas atribuições do departamento. A medida vale por 45 dias inicialmente. O poder público pode revogar essa medida assim que achar necessário. O diretor do Departamento de Trânsito da cidade lembra que em outros casos já foram registrados aqui no Estado e que um protocolo de segurança será realizado nos próximos dias. O Poder Público Municipal está iniciando um processo para a contratação de vigilantes para as escolas do ensino público. Então, esse processo tem uma tramitação. Enquanto perdurar essa tramitação, os agentes estarão envolvidos neste auxílio em relação à segurança. Cabe destacar também que adotaremos durante esta semana contatos com os órgãos de segurança no sentido de instruir, de dar uma instrução para diretores, professores e servidores da rede pública de ensino, a fim de que eles tenham um aprendizado do que fazer em caso de um ataque em um estabelecimento de ensino. São protocolos, são orientações que serão repassadas de acordo com o planejamento, de acordo com a programação da Secretaria de Educação e também dos órgãos de segurança. e também dos órgãos de segurança.